Vamos com o Gustavo Uribe, com o Basília Rodrigues. Minha gente, bom dia, hein? Mais um dia com muita notícia e muita apuração aqui na área. Uribe, quero começar contigo, por favor. A expectativa, evidentemente, para o depoimento de Torres e a possibilidade de uma acariação, quem sabe, entre Torres e Ibanez Rocha, frente a frente, para ver quem é que está falando a verdade. Muita calma nessa hora. É necessário um passo de cada vez para não cair no chão. Inicialmente, bom dia a todos. Bom dia, Elisa. Bom dia, Basília. E a todos que nos assistem no live CNN. Chegamos, como diria Eduardo Pazuello, no dia D, hora H. Mas como tudo que é sólido se desmancha no ar, nós temos várias versões a respeito desse depoimento. De um lado, nós temos a Polícia Federal dizendo que não passa de hoje, que será hoje o depoimento onde Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, está no Batalhão do Guará, preso desde o final de semana. Os advogados de Anderson Torres, na verdade, tentam confundir, dizem que não tem data marcada. Então, agora, vamos aguardar para ver quem realmente tem razão, se é a Polícia Federal que é responsável por marcar o depoimento ou os advogados de Anderson Torres. Nós temos um cenário que todas as setas apontam para Anderson Torres. Tivemos o ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal dizendo que não recebeu a ordem para que os manifestantes não entrassem na esplanada dos ministérios. Ao mesmo tempo, nós temos um ofício que foi publicado no dia, quando foi fechado a esplanada dos ministérios, de um plano de urgência que colocava restrição ao acesso de pessoas. E Baneis Rocha, governador afastado do Distrito Federal, disse que não recebeu informações sobre a periculosidade do acampamento militar no setor militar urbano. Mas nós víamos, desde o final de semana, desde sexta-feira, antes do dia fatídico de 8 de janeiro, que chegavam caravanas. E as caravanas não paravam de chegar, tinha o dobro de pessoas no acampamento militar. Então, quem tinha de ter a informação? Anderson Torres, que estava na Flórida. Como eu disse que tudo que é sólido se desmancha no ar, no ar também está a nuvem de informações do celular de Anderson Torres, que ele deixou na Flórida. A Polícia Federal, inicialmente, pensou em ir buscar o celular, mas avaliou que é possível ter acesso às informações pela nuvem de dados. E é isso que a Polícia Federal tenta. Por que a nuvem de dados? Duas informações? Quais foram as conversas entre Anderson Torres e Baneis Rocha no dia de hora H, no dia onde vimos um terrorismo na capital federal? E mais, se havia conversas dele com Jair Bolsonaro, que também estava na Flórida. Há também uma informação que deve ser obtida com Anderson Torres, que é a tal da minuta do golpe. Que era aquela minuta que foi produzida, segundo Anderson Torres, por manifestantes que o entregaram. Mas há uma desconfiança, porque o formato da minuta é exatamente o formato de minutas elaboradas pelo Palácio do Planalto, onde se colocava a decretação de um Estado de Defesa. Nesse caso, é importante um asterisco. O Estado de Defesa só seria possível aprová-lo com o apoio do Congresso Nacional. Lideranças partidárias, a gente conversa com elas hoje, elas diziam que é impossível que isso fosse aprovado. Mas pelo menos houve, houve essa minuta. E ele vai ter de dar explicações. Então temos duas versões. A versão de que será hoje e a versão de que não está marcado. Sobre a careação, Elisa, há essa possibilidade, mas está sendo descartada neste momento, porque tudo depende do conteúdo do depoimento de Anderson Torres. Se ele for na mesma linha de Baneis Rocha e do ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, não tem por que haver a careação. Agora, se ele eventualmente apresentar um discurso completamente contrário e não for possível ter acesso a nuvem de dados do celular, aí é uma possibilidade. Basília Rodrigues. Olha, vamos em frente aqui com mais análises com a Basília. E agora a gente vai ver se vai ser essa guerra de versões ou se todos estarão na mesma estrada de versões, hein, Basília? Tudo depende do que vai ser dito por Anderson Torres. E aí, tudo bem, Elisa? Bom dia. Obrigado a você, a todos os nossos espectadores. Nem a careação, nem delação é o que eu tenho ouvido de integrantes da defesa de Anderson Torres. O nosso colega Caio Junqueira falou com o advogado Rodrigo Rocha que disse não para a possibilidade de delação. Eu tenho ouvido também integrantes da defesa que dizem não para a possibilidade de a careação. Dizem que não está na previsão da defesa, o que tem ouvido, o que eles têm ouvido das investigações. Mas não é bem isso que os bastidores nos mostram. Há várias dinâmicas de investigação possíveis, como a própria careação. Tudo vai depender do que Anderson Torres trará no depoimento. Se haverá inconsistências, se ele irá confirmar em depoimento, que já tem dito aos seus interlocutores, essas contrariedades em relação ao depoimento de Banês Rocha. Porque até aqui a gente tem um governador que se diz que está afastado, que se diz enganado pelas informações da Secretaria de Segurança Pública e um ex-secretário que afirma eu nem no Brasil estava no dia 8 de janeiro e que não compactua com os atos terroristas, diz que repudia veementemente qualquer quebra da estabilidade política, que não conversa, aqueles atos não conversam com o que ele entende por fortalecimento da política. Foi isso que o secretário disse em uma nota pública. Mas nota pública é uma coisa, o que dizem nos bastidores é outra e o que materialmente deixam ali como defesa no inquérito, no depoimento, aí é o que vale mesmo para a justiça. A gente tem um secretário, ex-ministro, preso desde sábado no batalhão da Polícia Militar aqui no Guará. Se o depoimento de fato ocorrer hoje, quarta-feira, como havia previsão de fontes da Polícia Federal, isso deverá ocorrer lá no batalhão. Mais cedo, a gente ouviu a governadora em exercício aqui do Distrito Federal, Celina Leão, dizendo que houve um apagão nas ordens, no planejamento de segurança pela secretaria responsável pela proteção de Brasília, a Secretaria de Segurança Pública. E aí eu perguntei, se teve um apagão, quem apagou a luz? Em vários momentos dessa entrevista, a governadora em exercício lança responsabilidade, lança luz para as atribuições do então secretário. Então ela tenta eximir o governador Ibanez Rocha de culpa, diz que de fato ele recebeu informações erradas e que a super responsabilização seria então de Anderson Torres. Os aliados de Ibanez afirmam que tem conversas de WhatsApp, tem áudio, o que poderia provar, sob a perspectiva de quem está no time Ibanez, que Anderson Torres tem mais responsabilidade. Só que a gente não tem só uma versão da história, né? Quem também observa que o governador não saiu rifado dessa, ele simplesmente foi negligente, não atuou como deveria ter atuado no 8 de janeiro, mostra, quem avalia sim, mostra que Ibanez Rocha tem atribuição pela lei orgânica de mandar no secretário de segurança pública, a nossa lei aqui que disciplina as ordens do governo local. Então o chefe, quem era o chefe de Anderson Torres? Esse que está aí na nossa tela da CNN Brasil, Ibanez Rocha. Então a batata está assando para os dois lados. Pois é, foi uma baita entrevista com Celina Leão, a governadora em exercício do DF, daqui a pouquinho a gente vai inclusive expor alguns trechos, ela que deixou até claro, olha, quando teve a possibilidade de invasão de caminhões no DF, Ibanez se opôs a isso, e teve até uma situação com o ministro da Justiça da época, que era quem? Anderson Torres. Então ela trouxe detalhes bem interessantes, na sequência a gente vai repercuti-los, inclusive com você, Basília, queremos ouvi-la mais sobre isso.